Música Olá, eu sou o Alexandre da Silva e sejam bem-vindos a mais um ADS Review, desta vez, Made in Japan. E esta visita ao país do sol nascente começa na segunda maior cidade do Japão, Osaka. Atrás, aqui, tem o Niko Osaka, um hotel bem no centro da cidade, com uma vista fabulosa e com umas instalações espetaculares. Bom, devo dizer que estou fascinado com esta cidade do Japão, é um sítio que eu gostava de vir, mas identifico-me muito com esta cultura e com a forma de usar as pessoas, bem diferente de tudo aquilo que nós podemos imaginar na Europa. E agora eu vou provar aqui estes doces, um dos muitos doces típicos japoneses, não sei o que é, só espero que seja bom. Vamos ver como é que isso é. Música Bom, uma massa fina com feijão, feijão preto, feijão preto, feijão preto. Tá bom, agora vou provar um branco, e a massa fina com feijão branco. Música Outra coisa bastante japonesa, e uma coisa é ouvir, e já ouvi dizer, e já me disseram, outra coisa é ter o prazer de utilizar uma sanita japonesa. Sim, porque não é uma sanita igual que é, como é japonesa, é envolvida de uma tecnologia que nem eu próprio percebo que lá está escrito. Mas pelos desenhos que lá estão, dá para perceber, e é bastante divertido. Não se deixa a mesma de usar o papel, claro, mas posso dizer que toda a utilização humana e da própria máquina é bastante eficaz e diferente. Música 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 Realmente é uma experiência fabulosa. Música Muita gente, muita confusão, mas super organizado, super metódicos, é incrível como com tanta gente, a sociedade é tão limpa, os passeios, a estrada, super organizados, muito altruístas, muito preocupados sempre com o próximo. Música 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 Bem no centro de Osaka, um street market, Shinsaibase Suji, tem todas as marcas, vários para todos os tamanhos e fatios, é muito giro ver a diversidade de pessoas e de culturas, tudo que se encontra aqui, neste street market. Vale a pena visitar. Osaka também é conhecida pelos canais que tem, um bocado tipo para a semelhança da aveira, porque nos primórdios da cidade estes canais serviam para trazer mantimentos e produtos vindos de toda a parte, de todo o mundo, atravessavam aqui esta zona do Japão para levar-me para a família real que estava assediada em Kyoto. E sim, aqui também a loja dos 300, dos 300 ienes, esta cadeia de lojas espalhadas por todo o Japão, encontra-se produtos, artigos, muitos giros para souvenirs e não só, vale a pena visitar. Sim, eu sei, para quem me conhece sabe completamente que eu não ia comer um animal daqueles, mas para os japoneses de Osaka, o Taku é uma das delícias, das egórias da especialidade desta cidade. Takoyaki, são tipo uns gatelhados, uns tepiaquis de polvo. Uma particularidade de gira que se calhar só se consegue no Japão, e que muita gente certamente não vai gostar de ouvir isto, é que no Japão é proibido fumar, exatamente, e só se pode fumar nas zonas para o efeito. Se forem apanhados a fumar fora destas zonas, podem pagar uma multa que vai até cerca de 1000 ienes. Como em qualquer parte do mundo, a fruta faz parte de uma alimentação saudável, nada melhor do que vir a original casa da fruta e tirar a barriga de misérias. É mesmo a verdadeira casa da fruta, e não é preciso ser a amante da marca Apple, para realmente ficar reslumbrado com esta grande cidade de arquitetura. Uma escada feita em vidro, que já é utilizada em outras lojas. O vidro maciço, quase numa peça. Bom, eu fico aqui então, o primeiro dia em Osaka. É realmente uma aventura bem diferente, andar num país tão organizado, tão metódico como este, mas que é tão difícil de compreender, porque não reconhecemos a língua, não conhecemos os caracteres, então torna-se tudo extremamente complicado. Porquê? Porque realmente o Japão é independente, não precisa estar a pôr nada em inglês, não precisa pôr outras línguas, realmente eles produzem, consomem tudo aquilo que fazem, são o primeiro cliente da própria indústria que tem, tudo o resto é Estados Unidos, Canadá e em terceira Europa, portanto, quando se tem tudo aquilo que quer, porque é que devemos estar a dar aos outros? Mas realmente não é esse também a, acho que a forma de pensar do povo japonês, mas é assim, um povo que eu estou a poderá conhecer, e uma cidade que hoje me despeço, amanhã parto para Kyoto, fica aí o próximo review, até lá, divirtam-se e boas viagens, se for caso disso.